Oi gente! Hoje a gente veio trazer meu computador pra formatar porque ele tava travando muito quando eu ia editar vídeo Então como eu edito de madrugada a hora que o Miguel dorme, ele ficava tipo uns 20, 30 minutos só pra ele ligar e passar os vídeos Então tava tenso, eu acabava dormindo, eu terminava o vídeo, ia até esperar salvar, eu ia acabar dormindo 4 horas da manhã Então a gente veio trazer pra formatar e aí estamos aqui, a gente parou em um lugar que não pode parar Tá escrito proibido estacionar, mas não tem lugar pra parar aqui perto E aí a gente tá com o piscalar, tá ligado? Aí eu fiquei aqui dentro do carro porque se acontecer alguma coisa, se tiver algum carro pra sair, aí eu tiro o carro E o Miguel tá aqui, ó, ele veio de lá aqui dormindo e ele acabou de acordar Fala oi! Fala oi, gente! A girafa! A girafa! Quando você era bebezinho, você vivia com isso aí na sua mão e na boca também, sabia? Você adorava esse brinquedinho E aí tava guardado, essa girafinha, ele viu e pegou e ele não larga mais Aí sempre que a gente sai eu falo assim, Miguel, quer levar um brinquedo? E aí ele sempre pega carrinho, sempre Só que dessa vez ele pegou a girafa, olha só Né, Miguel? É mais legal a girafa? Ah, então tá bom Manda beijo Dá tchau Oh, amorzinho Ah, é tão bonitinho, não dá tchau assim, ó Coisa mais linda da mamãe Já tá quase na hora do almoço Acho que a gente vai no shopping comer E aí a gente tá torcendo pra que o computador fique pronto hoje Porque senão a gente tem que vir amanhã buscar de novo E aí vocês vão ter que ficar sem vídeo Quem é, Miguel? Repio o cabelo assim, ó Olha lá, olha lá seu cabelo Tá com fome, meu amor? Não O pai foi pegar sua comida Não É, tá bom? Ele não larga os carrinhos dele, olha só De quem que é esse carrinho aqui? Esse aqui não é seu? Ixi, e agora? Vou pegar teu carrinho, né? Vou pegar minha moça E agora? Agora eu vou levar ele pra mim Gosto? Fala, obrigada Obrigada Ela pegou pra você? Você viu? O carrinho você derrubou Ela pegou pra você? Miguel Vem aqui Miguel Você veio aqui? Você vai brincar? No cavalinho? Olha como você tá grande Você já tá relando seus pezinhos ali embora Ai, gente Miguel acabou de cair ali, ó A gente tava comendo Aí ele começou a andar em cima do banco Falei, Miguel, cuidado Dá a mão pra mamãe Ai, caiu, né? Aí eu fui segurar ele E a unha Olha como ficou Minha unha dobrou A hora que eu peguei ele pra segurar Olha só Saiu tudo o esmalte E ainda tá roxo Né, Miguel? Mas ele não Não? Mas eu segurei ele Ele não Olha Segura E ele não Bateu a cabeça no chão Né, meu amor? O que que você tá fazendo? Miguel Tem um carrinho aí? Ih Oi É? Cuidado Onde você vai? Um carrinho Vem aqui Seu carrinho? Ah Dois carrinhos Um Dois Um Dois Olha só Aonde que o Miguel tá Oi A cara dele Vai, vai, vai Oi Oi gente Depois que a gente gravou esse vlog Que vocês acabaram de assistir Que a gente foi no shopping A gente chegou em casa O Miguel tava super bem Eu até postei um videozinho dele Ele correndo pela casa Ele tava correndo Aí ele veio E os gatos fizeram barulho E ele acabou se assustando Mas enfim Ele tava super bem E aí nessa noite Ele começou com febre E isso faz uma semana atrás Ele já tá bem Graças a Deus Mas resumindo assim tudo A gente teve que ir pro hospital Fez vários exames E ele Ele tava com febre alta Durante a noite E não passava febre E aí a gente foi com ele pro hospital Fez exame de urina Fez exame de sangue Ele tá até Com o bracinho assim roxinho Porque teve que tirar Dos dois bracinhos dele sangue E graças a Deus Não deu nada nos exames dele E a gente fica muito aliviado Quando não dá nada nos exames E aí por fim Essa febre ficou Mais ou menos uns 5 dias E a gente medicando ele Sempre A gente não precisou entrar com antibiótico E é o que a médica disse Talvez fosse um vírus Que tava nele Ela não sabia me dizer O que era de fato Porque todos os exames Não deram nada Então o que a gente tinha Era só medicar e esperar passar Hoje ele tá 100% E aí hoje Que eu peguei a câmera Pra gravar Porque é tão ruim Gravar com ele doente Vocês não fazem ideia Por isso até que o canal Ficou meio abandonadinho Assim esses dias Mas é porque ele tava Muito doentinho É horrível quando isso acontece E agora ele tá lá Tomando banho com o pai E agora a gente tá voltando Na rotina normal de novo Porque ele doentinho Ele não tava dormindo a noite Ele tava acordando muito Muito assim Como ele tava comendo Bem pouquinho A gente não podia dar Comida muito pesada pra ele Porque era no intestino né Ele tava mamando bem mais Então a gente tá tentando Voltar pra rotina de novo De fazer ele dormir No horário certinho Mas é assim mesmo E eu acho que vai mais uma semana Pra ele se acostumar com a Oi Eu vou separar a roupinha dele Vim aqui conversar com vocês Enquanto eu separo Mas é isso Eu precisava contar pra vocês O que tinha acontecido Porque Às vezes acontecem as coisas assim E eu acabo não contando pra vocês E parece que falta uma coisa assim Sabe? Pra contar É que nem amizade Quando acontece alguma coisa Você deixa de contar Parece que falta um pedacinho Da história, sabe? Então Vou pegar aqui um pijaminha pra ele Ah, e eu preciso falar pra vocês Que a lojinha A Baby Tube Vai entrar em promoção Então fica ligadinho no Instagram Que é Baby Tube Store Porque vai ter promoção de inverno E vocês vão gostar da promoção E consegui, gente Finalmente consegui fechar o contrato Com os correios Então O frete vai ser um pouquinho mais barato Então fiquem ligadinhas Mamãs de plantão Que precisam de roupinhas de inverno agora E também eu preciso contar pra vocês Que tá rolando sorteio lá no Instagram Eu postei um videozinho lá no Instagram Então corre lá pra ver Vou pegar o Miguel agora Pronto? Vamos, Xuxu? Fala oi Oi, gente Mostra o sapo Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta manhinha É porque tem frio Vamos se trocar? O sapo Fala, gente Agora eu já estou muito fortinho Né? E os pezinhos estão fortinhos? Tá fortinho? Ih, eu acho que não Tá fortinho? Ih Tá fortinho? Ih Tá fortinho esse pezinho? Tá fortinho? Tá fortinho? Deixa eu ver o pezinho Se tá fortinho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que a vaca faz? Faz tempo que a mamãe não grava, né? Ai, você tá com vergonhinha? É O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ih Miguel Miguel Faz carinho nos meus cabelinhos Oh, Miguel Deixa eu ver o seu sapinho Que sapinho mais bonito, Miguel Olha a minha língua Miguel Cadê meus cabelinhos? O que é isso, Miguel? Uma caneta? Uma caneta? O que você faz com a caneta? Você tá desenhando? O que é isso? O que é isso? Uma bola Uma bola? Uau Você apagou tudo Miguelzinho já foi dormir Vou tomar um banho Tô cansado E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até amanhã Tchau 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 E aí Tchau Obrigado.